O caramba não tá indo? Todo mundo tá até aí? Abaco 1990 Depois de 5 anos da saída conturbada de Roger Waters, do Pink Floyd Ele voltaria atrás no que disse sobre apresentar mais uma vez o show The Wall Que eram verdadeiros espetáculos Esse show deriva do álbum duplo com o mesmo nome Detentor até hoje do recorde de mais vendido E dos 30 mais bem sucedidos do mundo Uma pausa, rapidão Deixa eu dar um recado Assiste o vídeo até o final que eu vou fazer um agradecimento, beleza? Bora voltar pro vídeo Em 1985, ao sair da banda Uma revista perguntou se ele voltaria a apresentar o espetáculo The Wall mais uma vez Ele foi enfático no não E disse A menos que o muro de Berlim caia Isso lhe faria pensar a respeito E ele pensou mesmo Em 21 de julho de 1990 Mais de 220 mil pessoas que compraram seus ingressos antecipadamente Estavam na praça Potsdamer Platz Com certeza eu tô falando isso errado Que foi palco da cena cultural alemã dos anos 20 E destruída poucos anos depois pela Segunda Guerra Mundial Isso acabaria transformando aquele lugar em uma zona proibida com a construção do muro de Berlim Porém, naquele sábado A praça abrigava um mega palco com 168 metros de largura 41 metros de profundidade E mais de 25 metros de altura Ali, diversos artistas como Brian Adams A banda Scorpions e Cindy Lauper Além da banda de sopros do Exército Vermelho Dividiam o espaço com marionetes gigantescas O que esse show representou pra quem o assistiu naquele dia Era tão significativo que não importava as panes técnicas A queda de energia ou a péssima qualidade do som Ao final do espetáculo A queda do muro cenográfico ao som da frase Derrubem o muro Foi seguida de uma catarse coletiva Onde mais uma vez Cairia o muro de Berlim E chegamos a parte do programa que vocês esperam sempre Estamos no quadro Pergunte ao filtro de barro E a primeira pergunta de hoje é do espectador Tchê Ele diz Ramones foi a maior banda de punk da história da música? E a espectadora Dona Lourdes quer saber A moda punk é uma forma autêntica de expressão artística? Muito obrigado a você que chegou com a gente até aqui E... peraí Eu tinha dito que eu precisava agradecer algumas pessoas, né? Mas antes Eu queria saber a sua opinião sobre o programa Eu tô notando que nós temos boas visualizações nos vídeos Porém, poucas pessoas seguindo Pouco like E muito pouco comentário Ajuda a gente a divulgar Manda pros amigos Pede pra que eles se inscrevam Isso faz toda a diferença pro projeto E agora sim Eu quero agradecer a galera que tá apoiando lá no Apoia-se Muito obrigado André Amaral Marcelo Costa E Pedro Norato Mais do que grana Vocês me dão vontade de fazer mais episódios Obrigado mesmo E se você quiser fazer como eles E incentivar o projeto em 5 reais Me ajuda demais É só entrar lá no Apoia-se Mas se não der, tudo bem Ajuda mandando esse episódio pros amigos Grupo de família Divulga aí, por favor A gente se vê na semana que vem Valeu Cortou E aí E aí